As nuvens negras rodeando a região do estádio e a previsão é de um aguaceiro dentro de poucos minutos. A torcida não está nem aí pra isso. Compareceu em peso ao estádio e não para de cantar, mesmo debaixo d'água. Os times colocaram seus pés de pato, que beleza, hein? E prometem não se abater com as condições do gramado. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. O que é isso? Rola a bola no gramado. Olha só quem apareceu ali na defesa, que beleza. Aranguiz. A metida de bola pra frente. A metida de bola pela direita. Ele procura um espaço pra cruzar. A posição é muito boa. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Tava uma buvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Bola enfiada pelo meio da defesa. Tava bem ali, tomou a bola. Impediu o ataque adversário. Abriu o jogo pela ponta. Ele trata a bola com muito carinho. Tentou um drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. A defesa só cercou e os caras não conseguiram aquela bola em profundidade. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio pra poder tentar uma infiltração, uma bola longa, entre as linhas, alguma coisa assim. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. René. Aranguiz. Fez o lançamento pra frente. Abriu pela esquerda. A metida de bola. Chocou. E a defesa afasta o perigo. Inverteu o lado da jogada. Tá protegendo bem a bola. Na subida ao ataque. Mandou a bomba. Entrou a gol. Saiu o primeiro. Acabou o primeiro tempo. Talvez o treinador precise fazer uma mexida ou duas. Ou pelo menos, praticamente, mudar a equipe. Mudar o ânimo pra ter um sobretempo muito melhor. Vai começar outra vez. O Rosário Central tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas. Sei lá o quê, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo. A ideia é que não vai dar certo mesmo. Borré. E ele aparece pro corte. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Chegou bem. Recuperou a bola. Passe pra frente. Borré. Voltou pro jogo. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Abriu o jogo lá na direita. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Meteu a bola ali na ponta. Vem o passe. É, não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo, tem que atacar. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas, desta vez, eu acompanho o relator. Aranguiz. Mandou a bola pro ataque. Parece que... Parece meio tarde, né? Mas, pelo menos, a defesa tá mais organizada agora. Toque pelo alto. É agora. Uma boa chance por ali. Tem aí uma bela chance pro cruzamento. Aí não. Tem que jogar lá pra... Olha o chute! Ele desperdiça uma chance para empatar. Agora, a ansiedade o atrapalhou. Isso precipitou bem na hora de finalizar. Abriu o jogo na frente. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que tá mais ligada. A batida! Meteu no meio da defesa. Sobrou visão de jogo na hora do passe, mas faltou qualidade na confusão. Ergue o braço. O árbitro termina a partida. Mesmo com a defesa jogando bem, eles perderam. 1 a 0. É, faltou um pouco mais de vontade de futebol pra buscar um empate. Aquele gol no início acabou matando o jogo. Fechamos mais uma transmissão esta tarde. Quero agradecer aqui ao Mauro Betting por ter nos ajudado, colaborado muito durante este jogo. Obrigado, hein, Mauro? Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.